O presidente do prefeito, onde acabou nesse momento, acabou a entrevista coletiva com o prefeito, junto com as forças de segurança do município, e eu queria dividir a apresentar ao prefeito o balanço que ele faz dessa coletiva que acabou nesse instante. Prefeito, bom dia. Bom dia, Jaqueline, do Rio de Janeiro, bom dia, Macaé. Primeiro, o objetivo é tentar trazer informação reta e direta à população para que fatos que não são necessariamente verdadeiros venham à tona, à fonte, equivocadas. Então, o fato é o seguinte, existiu ontem um dia inusitado para a cidade, de extrema violência, e para isso a gente reuniu toda a força de segurança, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, a guarda da mobilidade, levando à morte de pessoas, à morte de um policial militar, a morte de pessoas, inclusive ônibus incendiados e fatos assim. Hoje a gente se propõe a voltar à normalidade à cidade, com toda responsabilidade, com todo critério, com todo cuidado. É uma situação que está sob controle, sob a ótica da segurança pública, mas todo cidadão macanhense precisa ficar muito atento. As coisas vão voltar à sua normalidade, toda a estrutura, os ônibus já funcionam e voltarão funcionando, as pessoas deverão ir aos seus empregos, os bairros serão cuidados, os bancos estão abertos, deverão funcionar, o comércio deverá permanecer aberto, todo o efetivo policial. Hoje a gente conta com helicópteros que sobrevoam a cidade durante todo o tempo. Eu agora vou sobrevoar a cidade junto com o delegado da Polícia Federal e com o comandante para poder ter uma visão do que está acontecendo, uma visão mais ampla. Então eu pedi a cidade que tenha mais essa atenção. A gente está trabalhando o tempo todo. Ontem eu fiquei o tempo todo no hospital dando suporte àqueles que chegavam. O comandante da PM, o comandante da Polícia Federal, o doutor Felício, o comandante do delegado da Civil. Então toda a Força de Segurança Pública está se organizando para poder oferecer o dever de cuidar da população de Macaé. A gente lamenta muito, pede perdão à sociedade pelo que está acontecendo, mas são coisas que fogem do nosso controle, apesar de um momento algumas a gente esquivar da nossa responsabilidade, da necessidade de trabalho. Então está todo mundo hoje, aliás, desde ontem trabalhando, esperando que isso tudo seja solucionado o quanto antes.